Oi gente, eu sou a Gelsy, irmã da Barbie Roberts e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu arrumando minha mochila pra poder ir pra escola, gente. É isso aí, gente. E eu sou a Barbie. Oi gente, já tá gravando, Gelsy? Já tá gravando, tá gravando tudo. Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu ajudando a minha irmãzinha mais nova, caçolinha da família, a Gelsy, a arrumar a mochilinha dela escolar. E também vou arrumar junto com vocês a lancheira dela da escola. Não é isso, Gelsy? É isso aí mesmo. Oi gente, e olha só quem tá aqui, a nossa cachorrinha da Oi. E Gelsy, você tá animada pra ir pra escola hoje? Eu tô muito animada, gente. Falaram que hoje ia ter piquenique e era pra cada um levar alguma coisinha de comer. E o que eu vou levar, Barbie? Ah, gente, vai ver. Já tá preparado lá embaixo na cozinha. Mas primeiro, agora que você já escovou seus beijos... Gente, é surpresa, mas eu acho que eu vou levar bolo. Mas eu ainda não sei se vai ser mesmo. Só a Barbie que sabe. Barbie, fala! Ah, não vou falar agora não, Gelsy. Daqui a pouquinho eu mostro pro pessoal de casa e você vai descobrir junto com ele. A Barbie sempre dá suspeito. Gente, aquele cachorrinho ali na foto, gente, sabe quem é? Quem é, Gelsy? Fala pro pessoal. Pera aí que eu vou ali buscar ele. Pica aqui no chão. É ele mesmo. É um monstro. Cachorro. Que isso, Gelsy? Ele come tudo que ele vê pela frente. Ele come arroz, feijão, batata, abóbora e ovo. A Gelsy, gente, tá falando isso? Que é porque logo assim que nesse cachorrinho nosso chegou, porque a gente não tem só um aqui na Mega Casa dos Sonhos... Ele comeu os meus sapatos. Aí ela fala que ele come tudo que ele vê pela frente. Mas agora... É o meu monquinho. Mas agora ele já tá aprendendo, comer sorração dele, tomar a agulha dele. Agora ele já tá sabendo que não é pra sair comendo qualquer coisa que ele vê na frente. E ele tá até desenhado na minha blujinha. Ah, esse é um dinossauro, não é não? É um dinossauro. Ou um dargão, mas acho que é um dinossauro. Mas peraí, Gelsy, já escovou seu dente? Sim. Não. Não? Mas não tomou seu café da manhã? Você já tomou seu café da manhã? Sim, né, Barbie? Já escovei meus dentes tão limpinhos. Então é isso aí, Gelsy. Então agora vamos arrumar sua mochila pra depois a gente descer, arrumar a lancheira e pegar o que você vai levar pra escola e eu te levar pra escola. Senão você vai chegar muito atrasada. Eu já tô atrasada, Barbie. Então já vai deixando muito like. E se você tá afim de se divertir comigo, Deus te roda, se te manda, Barbie. Foca no vídeo. É isso aí. Já vai deixando muito like, chuva de like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Agora eu vou lá pegar os meus cadernos. É isso aí. E bora fazer essa catraca girar. E vem maratonar bastante. E bora fazer essa catraca girar e passar girando. Barbie, Barbie. Calma, Gelsy. Calma. Eu tô muito atrasada e não sei que vai dar tempo. Gelsy, já vi aqui a hora e eu coloquei o celular pra poder apitar. Na hora que a gente tiver aqui isso, ela vai apitar. Pode ser? Calma aí, Gelsy. Apitou. Não, Gelsy. A primeira coisa que a gente faz é ver o quê, Gelsy? O seu horário, né? Que aula que vai ter hoje? Português. Nossa, Gelsy. Você tá aprendendo a ler, gente. Tem quatro aninhos. Português. Português. Matemática. Não, não. É que eu decorei. Ah! Português. Matemática. Ciência. E história. Nossa, Gelsy. Então vai lá pegar o seu caderno de português, matemática, ciência e história. Tá onde, Babi? Tá ali na nossa mesinha, ali na escrivaninha. Vai lá pegar. Mostra pro pessoal de casa. Tá muito longe. Vai pegar, Gelsy. Vai lá pegar. Pra lá, Gelsy. Na escrivaninha. Tem uma bacana pra lá. Então vamos pra lá, gente. Gelsy, a gente já tá atrasada. Para de ouvir música. Vamos se arrumar, Gelsy. Não tá atrasada, não. Eu fui a primeira a falar que não tava. Mas agora a gente já tá atrasada. Vamos desligar essa música. Desligar essa música, Gelsy. Pronto. Já desliguei. Agora, gente, eu vou arrumar a Gelsy. Senão a Gelsy não vai pra escola nunca. Olha só, gente. A Gelsy já pegou todos os cadernos dela. Matemática, português, ciências e história. Agora, Gelsy, senta aqui do meu lado que a gente vai arrumar a sua mochila. Que beijo, Barbie. Vem aqui que eu te ajudo. Gente, essa daqui é a minha mochila. Muito bonita. Gente, ela tem outros símbolos de viagem. Tem vários desenhos. E a gente comprou lá na nossa viagem para os Estados Unidos, né, Gelsy? É, toda vez de água. Tem uns broches de menina roxo. Eu ajudei a Gelsy a colocar esses broches nela, né? É, e esses broches aqui, ó, gente. É muito bonito. E ali do lado tem sua garrafinha, né? Que nunca falta na sua mochila. Gente, gente. Você tá deixando a câmera cair. Vai cair. Gente, olha o que que você vai fazer. Olha só, gente, a Gelsy arrasando. Essas aulas de balé, você tá tirando vários passinhos legais, né, Gelsy? É caro. Tem que te vir pra alguma coisa. Ai, viu, gente? Ela é uma mochinha. Ah, viu? Ele derrubou seus cadernos. Agora, Gelsy, senta aqui do meu lado, pega a sua mochila, pega os seus cadernos, que a gente vai aí ajeitar a sua mochila. Sua garrafinha de alho, sua garrafinha de suco já tá lá na mochila, hein? Tem um tempo que é banco. Gente, esses cadernos aqui são os meus cadernos. Esse daqui, qual é qual? Gente, eu vou explicar pra vocês. O de português é aquele dali que é meu, né, gente? Da minha coleção, da Barbie. O de matemática é o de unicórnio. O de ciências é esse que tem uma nuvenzinha na frente, super fofa, calaí. Uma nuvenzinha de unicórnio. E o de história é aquele dali todo rosa, bem Barbie, né, Gelsy? E bem básico. É isso aí, porque a Gelsy fez um caderninho todo rosa pra matéria de história. E essa daqui é a minha lancheira. Sim, que a gente já arrumou ela. Agora, a gente vai pegar os cadernos da Gelsy e vai colocar na mochila. Gente, já botamos tudo dentro da mochila e agora é a hora de fechar, não é, Barbie? Será que vai caber todos os cadernos dentro da mochila da Gelsy? O estojo dela já tá ali dentro, a régua, kit de régua. Então, tomara que o estojo caiba aí dentro. Já colocamos o estojo aí dentro, Gelsy? Tô colocando. Conseguiu fechar, Gelsy? Mostra aqui pro pessoal. Gente, fechadinha já. Já consegui já fechar e já tá tudo aqui dentro de verdade, gente. Cabeu, tudo aqui dentro. É isso aí. E, gente, a lancheira da Gelsy é conjunto da mochila da Gelsy que a gente comprou na nossa viagem. É conjunto, olha, vocês podem ver que aqui é roxo e ali também é roxo. E a Gelsy quer ir hoje com essa mochila de rodinha, mas a Gelsy também tem mochila de escotas. Como a Gelsy sobe escada pra subir pra sala dela, eu vou ajudar ela a levar a mochilinha dela. Não é isso, Gelsy? É isso aí. Gelsy, ainda tá um pouquinho cedo pra mim te levar pra escola. Mas aí, deixa eu conversar enquanto isso. Vai, Barbie, me pergunte alguma pergunta. Gelsy, de todas as matérias da sua escola... Eita, Barbie! De todas as matérias da sua escola, qual assim que você acha que você mais gosta? Qual é a sua favorita? E você de casa? Fala aqui pra mim que eu quero saber. Minha matéria favorita, gente, é de... Qual é a minha matéria favorita? Que é a minha matéria preferida. Que pena que hoje não tenho, é, Barbie? Verdade, mas a gente pode gravar uma rotina sua da semana. Aí, no dia que tiver aula de arte, você mostra suas tintas, suas canetinhas, seus lápis coloridos, briteroso. Sim, Barbie. Gente, quando eu estudava também, uma das minhas matérias preferidas era arte, gente. E português também. Barbie, enquanto isso, eu vou mostrar pra eles o que eu tô assistindo. Eu tô assistindo Barbie Live na Dream House. Uau! Mas, gente, a Gelsy, antes de assistir Barbie... A Gelsy, com o cachorrinho. Tava assistindo, gente. E as Min Fernandes. E vão voltar a assistir agora. É isso aí. Gente, olha que quadrilhinho, gente. Gente, olha o que é infel, gente. Gelsy! Gente, assim... Deixa eu olhar aqui. Eita! Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E vai lá no meu estragante se chamar aí, as Min Fernandes, e me siga. Tchau de mundo junto, Barbie! Cachorrinhos também! Uau! Uau! Vamos lá! Aí, as Min Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal. E ainda por cima, manda beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Mua! Tchau, gente, até o próximo vídeo. Que vai ser eu mostrando o que eu vou levar para o piquenique da escola. Tchau, um beijo da Jelci e Robert. E um beijo da... Um beijo da Barbie e Robert, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Mua! E o próximo vídeo, gente, vai mostrar para vocês o que a Jelci vai levar para o piquenique da escola. Uhul!